Música Fala marombas Mulheres lindas, homens lindos Todo mundo, é nóis, fechou Jogo mais um vídeo pra vocês aí Hoje eu tô pra fazer vídeo, hein Bom gente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, certo? Quando você vai pra academia Você tem que estar com uma coisa na sua cabeça Entendeu? Eu vou na academia pra me sentir melhor Pra melhorar a minha estrutura física, certo? E qual que é o seu objetivo pra isso, entendeu? O que você tá disposto a fazer? Você tá disposto a pagar o preço pra conquistar os seus objetivos? Então tem muita coisa que precisa ser colocada em jogo aí, belezinha? Então tá, eu vou tá retratando um assunto bem legal aqui agora O que acontece comigo? Acontece direto isso Você vai treinar, entendeu? É a pessoa tá lá vendo você treinar Você coloca lá, vamos colocar um exemplo aqui Você vem e coloca lá 20kg cada lado no supino, por exemplo E tá lá fazendo a execução lá, beleza Ou um halteres lá com uma pouca carga O cara fala Puta pezinho de bosta Ah, que esse pezinho, hein? Se ergue isso daí? Só que o cara é tão mané Ele é tão mais mané Que ele não tá nem ligado Por que que você tá fazendo aquilo Entendeu? Então existe diferentes Técnicas de exercício Pra que que você tá fazendo aquele exercício, entendeu? Meu Igual eu sempre falo Eu sei onde eu quero chegar E como eu vou chegar Entendeu? Aí o cara vem e fala assim Você vai fazer uma esteira, cara Tá, 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 tá Mas, meu Não tá na hora de eu fazer a esteira ainda Não é o momento pra mim fazer o aeróbio, entendeu? Eu sei a hora que eu vou começar a fazer o aeróbio E como que eu vou fazer Tá entendendo? Você tá colocando muita carga Ó, vamos falar Eu sou do tipo o seguinte, ó Eu, às vezes eu peço a ajuda do pessoal Mas aprenda a erguer os pesos sozinho Entendeu? Não adianta você colocar 60 quilos cada lado 50 quilos cada lado E fazer tudo errado Não adianta Entendeu? Então eu aconselho você Coloque lá 40 quilos cada lado 35 quilos cada lado que seja Mas faça concentrado Enfatizando a musculatura que você tá trabalhando ali Sendo ela peito, tríceps, bíceps, perna Antebraço, panturrilha Não interessa Entendeu? Você tem que sentir o seu músculo trabalhando Tá certo? Geralmente em mulheres Eu vejo muito isso também As mulheres falam Eu quero ganhar volume de massa muscular Meu, você não vai ganhar volume de massa muscular Pegando pezinho de 1 quilo E erguendo lá Fazendo 8, 12 movimentos Não vai dar Você tem que fortalecer o seu músculo Pra ele entender Que ele precisa evoluir Entendeu? E o que que acontece? O músculo não sabe contar Esse lance de 8 a 12 É... 10 a 15 Isso daí são num... Numerações supérfluas Que o pessoal fala Entendeu? Então você tem que fazer o que? Fadigar seu músculo Qual que é o seu objetivo? É resistência? É força? Beleza Eu ponho uma carga maior E faço 4 movimentos É só força? Eu ponho uma carga super absurda Faço 1 movimento 2 movimentos É hipertrofia? Eu coloco uma carga um pouco mais leve E trabalho de 12 a 15 movimentos Ou até fadigar Entendeu? 4 séries 5 séries Independente Isso não existe Entendeu? Ah É obrigatório fazer 3 a 12 3 de 12 É obrigatório fazer 4 de 8 Ou 4 de 12 a 15 Entendeu? Meu Varia do exercício Ou do personal Que montou a série pra você Tá certo? Então o que que acontece? Você não tem uma experiência Você não tem um conhecimento Uma lógica Pra montar um exercício pra você Então... Não... Não... Não fique dando palpite No treino dos outros Entendeu? A pessoa quando ela entende Ela vai fazer o treino dela Ela pesquisa É o que eu sempre falo Pesquisem Busquem informações Tem dúvida Tem o professor na academia Conversa com o professor Tira suas dúvidas Não tenha vergonha Entendeu? Tem amizade com alguém na academia Que o que acontece na academia É sempre negozóiudo Né cara? Tem mulher na academia E o cara já vai com segundas extensões Entendeu? Mas procura pessoas Que realmente queiram te ajudar Que realmente queiram passar Algumas informações legais Pra vocês Entendeu? E com certeza Você vai conseguir Você vai atingir Ótimos resultados Beleza? Então pessoal Fica essa dica pra você Músculo não sabe contar Tá? Se você tá vendo Fulaninho fazendo com 10, 15 quilos Ah O motivo tem Pra ele tá fazendo aqueles exercícios Com aquela carga de peso Tá certo? Então não fica se achando Bambambam da história não Se achando que Pensando que é o Ladies and Gentlemen O Arnold Schwarzenegger brasileiro Que a vida de musculação Puxa ferro Não é tão simples Quanto parece assim É só quem tá dia a dia Lutando Fazendo dieta Buscando resultados Suplementação Que vai entender o que eu tô falando Beleza? Forte abraço pra vocês aí Espero que tenham gostado da dica Hoje é dia de treinar Não faltem Foco, força e determinação Que com certeza A gente vai chegar lá Valeu pessoal Deus abençoe Quero um de vocês aí Abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau